Esse é o DJW, e o PH da Serra, bota o capacete que lá vai entrar Te envolvendo a minha vida foi tudo de bom Só Netflix, muita transa com colchão no chão O tempo passa e foi passando a nossa relação As amizades estragaram e tu tomou a decisão de me deixar Agora chora na saudade de querer me dar Cê vai ligar Quando descobri que as suas amigas começaram a sentar Foi me deixar Agora chora na saudade de querer me dar Cê vai ligar Quando descobri que as suas amigas começaram a sentar DJW, PH Tava me lembrando quando eu tava nesse mundo seu Fumando enquanto cê rebolava, era tudo de bom Era fofoca de vários lados, recalque de atrasalado Até que um dia cê tomou a sua decisão de me deixar Agora chora na saudade de querer me dar Cê vai ligar Quando descobri que as suas amigas começaram a sentar De me deixar Agora chora na saudade de querer me dar Cê vai ligar Quando descobri que as suas amigas começaram a sentar De me deixar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau